Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vagnamara Vida Verde. Hoje eu estou com essa linda suculenta que está nesse lindo vasinho aqui. Essa aqui, gente, pra quem não conhece, é a Portulacare afra. É uma suculenta muito linda, de muito fácil cultivo, gente. Ela é uma suculenta de sol, pra quem não sabe, é uma suculenta que você faz facilmente mudas dela. E hoje eu vou estar aqui com vocês fazendo a poda dessa linda suculenta, porque eu quero ela que ela fique num formato de árvore, né? Como ela já está pegando o formato aqui de árvore, que eu acho ela lindíssima, eu vou estar fazendo a poda pra que ela fique mais ainda no formato de árvore. E se você quer saber como faz, quer aprender, quer ver como que fica, já deixa aquele like. Se você já está gostando de ver essa linda aqui, deixa aquele like, não esquece, tá, gente? Deixar o seu like e se inscreva também, se você gosta de plantas, de jardinagem, assim como eu, tá bom? Se inscreva aí no meu canal e me siga lá no Instagram também, que é arroba.vagna.mara. E vamos lá começar o nosso vídeo de hoje. Eu vou tirar esse galhinho daqui de baixo, porque eu quero o caule dele livre, que eu quero ele formado numa árvorezinha. E o que a gente vai fazer, gente? A gente vai vir, tá vendo como é que ele está aqui, ó, muito comprido? Eu vou vir aqui na emendinha e vou cortar. Que tem uma, ela tem aqui, ó, tipo umas emendinhas. Você vem aqui na emendinha certinho e corta, ó. Cortei. Aqui também eu vou cortar. Já estarei cortando aqui, ó. Tudo aqui vira muda, gente, tudo. Tudo aqui vai virar mudinha. Aqui eu vou deixar, ó, vou cortar aqui. Tchau. 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 Comenta e se inscreva aí no meu canal Se você gosta de plantas, de natureza Assim como eu, tá bom? E até o próximo vídeo, se Deus quiser Tchau, tchau